Música Eduardo começou a carreira de corretor de imóveis com 19 anos, já tem mais de uma década no mercado. Pelo talento se tornou diretor numa incorporadora. Soube seguir bem as regras da profissão. Um dos grandes pontos hoje para quem quer se tornar corretor é ter esse pensamento. A profissão ela atrai muito pelo ganho, mas é uma profissão desafiadora. Então a gente precisa ter uma dedicação muito grande e principalmente resiliência. A gente vai lidar sempre com o fato de eu vendi de manhã e à noite essa venda caiu. Então você precisa estar em um estado emocional muito tranquilo para entender esse processo. Maritônio hoje é dono de imobiliária. Começou num tempo que a profissão, embora não fosse tão concorrida, era bem mais difícil. A fonte de informação nossa era um jornal. Então tinha os classificados, o cliente anunciava no jornal, você circulava e visitava o apartamento e pegava as características e o corretor anunciava no próprio jornal para vender. Goiânia é o terceiro maior mercado imobiliário no número de vendas no país. Fica atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados são da Associação das Empresas que representam o setor. Uma outra informação interessante que mostra o quanto esse mercado cresce é que de janeiro a setembro do ano passado, das 7.046 unidades lançadas, mais de 6.800 foram vendidas. Isso faz com que a profissão de corretor esteja em alta na capital. O Conselho Regional da categoria, o Cresce, aponta que o estado em crescimento favorece a entrada de novos profissionais, querendo uma fatia desse negócio. No entanto, é preciso profissionalização e dedicação. Nós precisamos encarar o nosso cliente como se nós tivéssemos trocado de lugar. Tudo aquilo que a gente gostaria que alguém fizesse para a gente na hora de nós adquirirmos um imóvel, é o que nós devemos fazer para o cliente. Especialista em imóveis de luxo, o Salomão custa os lucros das comissões na praia e dá dicas de como ter ganhos para lá de atrativos. Se você tiver atitude, paciência e persistência, vocês vão ter sucesso. Com ganhos acima de 60, 100, 150 mil reais por mês. Sim, é possível. Desde que vocês saibam trabalhar, usar o digital, network, relacionamento. Então, tudo que vocês forem fazer no mercado imobiliário, seja um especialista, seja nele em casas de bairro, seja um apartamento tipo, coberturas, imóvel de luxo. Com uma cartela de clientes formada por incorporadoras, construtoras e investidores, Maritônio hoje emprega outros corretores na imobiliária dele. Goiânia hoje, das cidades brasileiras, é um mercado que tem condições de abrir vagas para quem quiser trabalhar. Eduardo, que trabalha no mercado alto padrão e em outros também, vê a profissão como cada vez mais promissora. Moradia, todo mundo deseja morar e quer ter seu canto, chamar o seu lar. Então, aqui a gente está falando de algo que vai ser perene mesmo.